Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Luisa Chassi e hoje estou aqui com a Bely. Oi gente! E vamos mostrar pra vocês o que fazer com os jabutis num dia de muito calor. Mas muito mesmo, gente. Mas antes não se esquece de deixar aquele like, porque a gente precisa muito do like, gente. Então chove de like aí e se inscreve aqui no canal. Agora, vamos! Os jabutis são completamente diferentes da gente. A gente, quando tá calor e quando tá frio, continua com a temperatura normal. Eles não. Quando tá calor, eles ficam muito quentes. Quando tá frio, eles ficam muito frios. Então, a gente nos dias de calor tem que ter uma solução. E a gente vai mostrar pra vocês. E pra vocês verem a sujeira que eles fazem, gente. Essa daqui é o estado da água que a gente trocou ontem. Meu Deus do céu! É porque eles saem e entram, carregam terra, folha. Até no casco, às vezes tem um pedaço de folha aqui e eles ficam embaixo da árvore. Então, sempre tem sujeira aqui. Então, Belly, me ajuda aí, por favor, com a vassoura. Deixa eu ver a vassoura. Obrigada. Agora temos que tirar toda essa sujeira daqui. Tem que empurrar pro lado do fato. Porque é engraçado, gente. Pra qualquer lado que a gente empurre, a água volta. Tem que ser pra esse lado. Vamos deixar bem cheio aqui pra eles, pra eles poderem se refrescar. E olha o outro ali, já indo pra água. Foi a ideia minha. Ah, que bonitinho. Vamos deixar bem limpinha aqui a área que eles comem. E vamos botar uma comidinha leve, né? Por causa do calor. Umas frutinhas. Então, carrega a vassoura. Olha isso, gente. Elas já ficam vindo pra cima porque elas sabem que vão comer. Peraí, minha filha. Oh, Jesus. Oh, moças. Com licença aí. Ai, Jesus. Já vou botar a comida aqui pra elas. Oh. Toda a comidinha. Elas já ficam todas ansiosas pra comer. Minha. Cadê o? Aqui. Prontinho. Agora é só deixar elas comerem aí. Estão chegando as outras pra comer. Tá todo mundo com fome. Caramba, olha a Matilda, mãe. A Matilda é desesperada. Tá aqui. Olha a pequenininha ali. Ai, que bonitinho. Tirando a comidinha na boca. Quem é que falta? Acho que só falta. É Lully ou o João que falta? É, Lully. Aquele dele é o João. Essa daqui é a Lully. Tá comendo maçã. A gente botou maçã, pera e uva. Olha o barulhinho. Nossa, moleque, que fome. A gente tá ali só na pera. A estolta na maçã. Fica com a velocidade que ele come tudo. É, desesperado. E a Matilda tá terminando o pedaço de pera. Ai, olha a Lully comendo o ovo, mãe. Que bonitinho. Tá com uma uvinha na boca. E, gente, como... Ai, meu Deus, como tá muito calor. A gente também molha a terrinha delas, ó. Tô molhando aqui. Tô fazendo esse chuveirinho pra não molhar muito. Pra deixar a terra bem úmida. Pra ficar geladinha. Agora eu vou molhar ali o morrinho. Tem que tomar cuidado pra não molhar onde elas estão comendo, né? Pra não atrapalhar. Molha tudo pra ficar tudo... Olha, até parece que tá tudo bem úmido. Pra elas poderem ficar fresquinhas. E olha como ficou, gente. Até parece que caiu uma chuvinha aqui, né? Tá tudo bem molhadinho. E fresquinho pra elas se divertirem. E elas continuam lá comendo. Não sei como elas não saíram de lá pra aproveitar a água, né? Mas sabe o que é mais legal ainda do que esse papazinho delas aí? O seu like. Vocês não tão dando mais likes. Não tá tendo mais nome no hotel, gente. Tô morrendo de saudade de botar nome no hotel. Então chove de like aí. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Se inscreve. E muito obrigado, velho. Muito obrigada pela sua participação. Muito tempo que a beijo já não grava com a gente, né? Muito tempo. E muah, muah, muah. Kisses, kisses. Bye, bye. Deixa eu like. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau.